Por falar em Serra Gaúcha, muita gente deve aproveitar esse feriado prolongado pra visitar a região. E é pra lá que a gente vai agora, ao vivo, com o repórter Tiago Zaredini, que está em Gramado. Boa noite, Tiago. Já dá pra ver pela imagem que tem muita gente curtindo aí e também tá friozinho. Oi, Simone. Boa noite pra ti, boa noite pra quem tá começando esse fim de semana com a gente. Terminando a semana. Olha, tem muita gente que já tá aqui em Gramado e por isso as luzes estão lotadas. A expectativa são de 100 mil visitantes só nesse fim de semana. Lembrando que Gramado tem originalmente cerca de 35 mil habitantes, portanto, são quase três vezes mais visitantes do que o número de moradores da cidade. Como eu disse, muitos desses visitantes já chegaram por aqui. Dá uma olhada nessa imagem que eu tô vendo aqui. Você deve estar se perguntando, né? Que escuridão em Gramado? Não tá acontecendo Nataluz? Tá sim. E já, já, tudo isso aqui vai se iluminar. A gente tá na rua coberta, bem em frente ao palácio aí dos festivais. E tá tudo escuro por aqui de propósito. Já, já, às oito horas em ponto, vai acontecer a tradicional cerimônia aí de acendimento das luzes da cidade. Toda a Avenida Borges de Medeiros vai se iluminar. É uma cerimônia lindíssima, com uma trilha super emocionante. E é por isso que todo esse povo aqui tá esperando pra acompanhar esse espetáculo. Deixa eu perguntar pra essa senhora. Boa noite. A gente tá ao vivo na Record. Vocês são de onde? Que estão acompanhados... Tá acompanhada de quem aí? Dos filhos dos netos? Eu sou de Recife e tô com a minha neta. Vim conhecer Gramado com ela. Eu já conhecia ela, não. Bom, eu queria saber se a pequena mora com a avó, provavelmente não. Não, não. É um presente de Natal que a avó deu a ela. Traz ela aqui. Passamos uma semana aqui e estamos adorando. Bom, você já conhecia o frio? Já tinha usado essa touca? Não. Tá gostando do frio ou tá doendo na pele? Não tô gostando do frio. Não tá gostando do que é voltar pra praia? Lá em Recife, essa hora, tá fazendo que... Qual é a temperatura? Olha, mais ou menos... Hoje deve estar nos 28, 30, mais ou menos. É diferente. Faz 9 graus nesse momento aqui em Gramado. Bom espetáculo pra vocês. E a gente tem novidade aqui em Gramado. Vamos caminhando no meio do povo, Simone, porque logo aqui, do ladinho desse, que é o principal ponto turístico de Gramado, desses dois pontos turísticos, tem a Rua Coberta, tem o Palácio dos Festivais, logo ali onde aquela luz tá acesa, vai ser a casa do telespectador da Record RS. Na verdade, o estúdio de Natal da Record RS, que já tá aberto desde a semana passada, mas agora tá sendo inaugurado de forma oficial. Por sinal, quem tiver aqui em Gramado, tá se escondendo do frio, tá no hotel, vem pra cá, porque essa aqui vai ser a sua casa, a partir de agora, até o dia 30 de janeiro, enquanto a Record estiver cobrindo o Natal Luz aqui na Serra Gaúcha. Nesse momento tá acontecendo um coquetel aqui, então tem todas as autoridades da cidade, todo mundo que faz esse grande espetáculo acontecer, tá aqui nesse momento. Deixa eu conversar com a secretária de turismo de Gramado. Deixa eu lhe perguntar, a senhora também é presidente da Gramado Tour, que é a autarquia responsável por esse grande espetáculo que é o Natal Luz. Tá bonito demais, né, esse ano. Muito obrigada. A intenção é essa, que as pessoas cheguem em Gramado, se emocionem e que celebrem neste retorno dos eventos seguros, dessa retomada, celebrem a vida, a esperança, a paz, que o espírito natalino de renovação possa estar dentro do coração de cada pessoa que vê uma luz se iluminando, que assiste a um espetáculo do Natal. E é essa mensagem que a gente quer passar. Gramado, que é um destino turístico consolidado, né, no cenário nacional, a gente pode pensar que tem ideias muito grandiosas. Nós queremos receber com o coração e com muito amor as pessoas que aqui chegam, porque elas vêm em busca de realizar seu sonho. E é isso que a gente pretende, né, que eles vejam os nossos espetáculos gratuitos da Rua Coberta, todos os dias às 19 horas, na Vila de Natal, todos os dias às 17 horas, o nosso show de acendimento às 8 da noite. Enfim, temos cinco grandes espetáculos acontecendo, desde uma opereta até o grande desfile de Natal, o Reino, que é um atrativo permanente, o Nativitatem, o Natalis. Enfim, preparamos a cidade com muito carinho, para que as pessoas cheguem aqui, que aconteça o reencontro das famílias para celebrar o Natal em Gramado, e que todos possam vir, aproveitar e retornar com muita paz, com muita saúde. Muito obrigado, secretária. Boa noite para a senhora. E, ó, antes de encerrar, deixa eu mostrar, quem estiver cansado de caminhar pelas ruas da cidade, poder dar uma chegadinha aqui dentro da Casa da Record. Tem quatro poltronas, dá para trazer a família inteira e já adianto, Simone. Todo fim de semana, um dos nossos apresentadores da Record, e repórteres também, estarão aqui até o fim de janeiro. Então, tem curiosidade para saber como funcionam as reportagens, para bater um papo ou tirar uma foto com você mesmo, Simone. Vai poder chegar aqui e fazer isso, né? Voltamos ao estúdio.